Amar Quantos dizem amar Mas na verdade o que querem mesmo é possuir Estar Quantos dizem estar Mas não achando utilidade em nós Vão embora Querer Quantos dizem querer Mas quando tudo está nas mãos não sabem bem o que fazer O mundo anda tão confuso, gente complicada Gente intransigente, gente que não sabe de nada O mundo está incoerente, diz amar e não ama Diz estar e não está, diz querer e não quer Palavras tão vazias Palavras tão vazias Pessoas comodistas Palavras tão vazias Amar Amar Quantos dizem amar Estar Mas na verdade o que querem mesmo é possuir Estar Quantos dizem estar Estar Mas não achando utilidade em nós Estar Vão embora Vão embora Querer Querer Quantos dizem querer Mas quando tudo está na mão não sabem bem o que fazer O mundo anda tão confuso, gente complicada Gente intransigente, gente que não sabe de nada O mundo está incoerente, diz amar e não ama Diz estar e não estar, diz querer e não quer Palavras tão vazias Pessoas comodistas Palavras tão vazias Pessoas comodistas Chururururu Palavras tão vazias Palavras tão vazias Palavras tão vazias